Antes de ontem vocês viram um vídeo sobre o iPhone 16, ontem saiu vídeo sobre o iPhone 16 Pro e hoje quero trazer para vocês um comparativo geral, rapidão, entre esses dois smartphones. Então se vocês querem conhecer as principais diferenças entre o iPhone 16 e o iPhone 16 Pro, fique ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como já adiantei, é dia da gente fazer aqui uma batalha do bem, colocar lado a lado os dois recentes lançamentos da Apple. O iPhone básico, que é o iPhone 16, que dessa vez realmente veio com novidades interessantes, meu parceiro. Na verdade, na minha opinião, o iPhone 16 está o mais interessante. Não sei aí qual que é a opinião de vocês. Versus o top da Apple, digamos assim, né? O que é de melhor na Apple atualmente, que é o iPhone 16 Pro com seu acabamento em titânio, sua câmera extra e sua tela de 120 Hz. É, meu parceiro, a Apple não colocou 120 Hz ainda aqui no iPhone 16. Mas vamos lá, né? Vamos começar pelo começo, vamos começar pelo design dos dois smartphones. Nós temos aqui uma diferença significativa, talvez, uma das diferenças mais significativas entre eles. Eu vou até dar uma limpada aqui pra poder mostrar pra vocês. Que é o acabamento, design dos aparelhos. Nós temos aqui, pro lado do iPhone 16, um acabamento em alumínio padrão. Alumínio de ótima qualidade. Aqui pra vocês, olha só. Esse aqui é muito bonito, né? Azulzão lindo de doer. Já o iPhone 16 Pro conta com um acabamento em titânio, como já era presente ali no iPhone 15 Pro. Então nós temos o titânio boladão aqui nesse acabamento. Claro, né? Nós temos também a diferença das câmeras aqui na parte de trás, com o iPhone 16, trazendo esse conjunto na vertical, enquanto o iPhone 16 Pro tem uma câmera a mais, que no caso é a câmera com zoom. Colocando aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha mais de perto nos dois bichinhos, realmente são dispositivos bem bonitos. Na minha opinião, claro, né? A opinião é igual àquilo. O iPhone 16 tá mais interessante, porque ele realmente tá um pouquinho mais diferente. E quando nós vamos aqui pra lateral dos iPhones, aí é que o iPhone 16 fica mais interessante ainda, porque nós temos aqui agora o botão de ação, que tava presente apenas na linha Pro, que é aquele botão que você pode deixar no mundo ou atribuir várias outras funcionalidades, como é o caso de ativar a câmera. Agora o iPhone básico também tem esse botão, isso aqui é bem legal. E o que é mais legal de tudo, parece que não acaba, né? Sempre tem uma coisa legal, é que, beleza, o iPhone 16 Pro recebeu um botão específico pra acionar a câmera, aqui. É um botão que tem dois níveis, então você consegue também pressionar em um outro nível e dar dois cliques pra mudar aqui o estilo que você vai utilizar. Só que, o que a Apple fez? Colocou isso aqui no iPhone 16 também, meu parceiro. Olha só, o iPhone 16 conta com esse mesmo botão, e é um botão real. É um botão que você aperta, e ele é físico. Não é como o botão do iPhone 8, 8 Plus, ou ali as perninhas do AirPods Pro. Não, realmente, nós temos um botão aqui, e o iPhone 16 também tem essa funcionalidade. Se eu clico aqui de leve, posso trocar. Se eu clico duas vezes, troco entre a função que eu quero utilizar aqui nesse momento, e tal, e tudo mais. Mas, enfim, né, os dois aparelhos contam com esse recurso, e no caso, o iPhone 16 acaba ficando interessante demais, né, porque ele tá com recursos bem próximos do que é o iPhone 16 Pro aqui no quesito design. O peso dos dois aparelhos tem uma diferença considerável. O iPhone 16 Pro pesa ali 199 gramas, o que é um peso considerável, versus 170 gramas aqui pro iPhone 16. Isso aqui dá o quê? Mais ou menos uma diferença de 19 gramas, né? São 19 gramas de diferença, e faz sim a diferença. Dá pra perceber aqui na mão que o iPhone 16 é mais leve, né? Mesmo, bom, mesmo essa diferença não sendo tão grande, sim, eu consigo perceber aqui na minha mão. Os dois contam com proteção contra água e poeira IP68, então podem ser submersos em até um metro e meio de profundidade por 30 minutos, que eles não vão estragar, pode tomar chuva e tudo mais aí, que você não vai ter maiores problemas. E, pessoal, eu peguei esses dois iPhones, o iPhone 16 e o iPhone 16 Pro, já aqui no Brasil, ok? Comprei na Hello iPhone, que é a loja Apple parceraça do meu canal, e a loja que tá junto comigo aqui nessa cobertura. Então, se você quer comprar o seu iPhone 16 ou o seu iPhone 16 Pro, no menor valor possível, mas o mais importante de tudo, em uma loja de confiança, que eu acho que é o ponto principal que vocês devem levar em consideração, não sai comprando iPhone em qualquer loja, não sai colocando o seu dinheiro em qualquer lugar. Tem o link aqui na descrição da Hello iPhone, troca uma ideia com eles, pede um descontinho lá também, porque lá vocês podem conversar com pessoas reais, ok? Então, se vocês confiam em mim, podem confiar no link que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição também. Agora, quando nós vamos pras telas, pros displays desses dois smartphones, nós temos aqui diferenças importantes que devem ser mencionadas. O iPhone 16 é um dispositivo que conta ali com as suas 6.1 polegadas, continua com 6.1 virtualmente, né? 6.1. Temos aqui o Dynamic Island nos dois, que já estava presente desde o iPhone 15 padrão também. E a tecnologia aqui é a mesma, é o Dynamic, é o Dynamic não, é o Super Retina XDR OLED, tecnologia que a Apple nomeia aqui nos seus iPhones. André, então as telas são iguais? Não, as telas são diferentes. Primeira diferença, o tamanho, o iPhone 16 Pro, tem um display maior e vocês conseguem perceber que as bordas dele são mínimas. As bordas são menores, inclusive, do que as do 15 Pro. O iPhone 16 padrão conta também com outra coisinha, a menos que o 16 Pro não tem, que é a taxa de atualização. O iPhone 16 Pro tem uma taxa de atualização de 120 Hz, que confere a ele uma fluidez um pouco maior na hora que você está arrastando os seus aplicativos. Claro que aqui vocês não vão conseguir ver, mas a olho nu aqui, na vida real, é nítida essa diferença de velocidade, de taxa de atualização aqui no display, cara. Realmente é uma parada que é perceptível aqui no iPhone 16 Pro. Além disso, os dois são muito parecidos, o 16 Pro vai ter um pico de brilho mais alto, se eu não me engano são 2.000 nits, só que são coisas que você vai acabar não percebendo tanto assim. O que eu acho que você vai perceber de verdade são as bordas e a taxa de atualização de 120 Hz. Agora aqui no hardware dos dois aparelhos, a Apple, cara, isso aqui foi um ponto super interessante. A Apple está colocando a sua linha mais básica, no caso a linha 16, agora em 2024, em uma posição um pouco mais privilegiada, digamos assim. Eles aproximaram bastante as duas linhas. Começando primeiramente pelo processador. Nós temos aqui o A18 para o lado do iPhone 16, versus o A18 Pro para o lado do iPhone 16 Pro, claro. Além dos dois smartphones contarem com 8 GB de memória RAM. Então temos quase a mesma coisa aqui para eles. A diferença aqui é que o clock do A18 é um pouquinho menor que o clock do A18 Pro. Eu até fiz aqui o AnTuTu Benchmark para mostrar para vocês os resultados. O fogo aqui na Apple, toda vez que eu abro, ele fica mostrando aqui para a gente. Mas nós tivemos um resultado de 1 milhão e 500 e poucos pontos, 1 milhão e 547 mil pontos, versus 1 milhão e 519 pontos para o lado do iPhone 16. Então é uma diferença, cara, muito pequena aqui para os dois processadores. Coloca eles basicamente em pé de igualdade. Principalmente pensando que a Apple que faz o hardware, a Apple que faz o software. Então o que acontece aqui na vida real? Os dois aparelhos vão entregar um desempenho muito próximo. Os dois aparelhos vão, assim, arrebentar em termos de processamento. Então para jogos, edição de vídeo, edição de imagem, tudo que seja uma atividade que necessite de um hardware parrudo, os dois smartphones vão ser ali o suficiente, vão conseguir arrebentar aí nesse quesito. Uma diferença importante aqui nesse caso é que o iPhone 16 Pro vem com versões de até 1 TB, enquanto o iPhone 16 vem com versões de até 512 GB. Também armazenamento para dedel. Aqui na parte de baixo do iPhone 16 e 16 Pro, nós temos outra diferença que é importante aqui para esses smartphones. O iPhone 16 conta com a porta USB 2.0, enquanto o iPhone 16 Pro conta com a porta USB do tipo C 3.2. O que isso quer dizer aqui na vida real? Quer dizer que a taxa de transferência do iPhone 16 Pro é muito superior ao do iPhone 16, o que permite que você conecte ali um SSD externo e grave em Apple ProRes diretamente em um SSD aqui da sua porta USB. Outra questão é que você consegue conectar aqui de forma limpa e direta um monitor aqui no iPhone 16 Pro. Tanto utilizando um cabo Thunderbolt direto ali, um USB-C Thunderbolt sem necessidade de adaptadores, como também utilizando um adaptador HDMI. Além disso, esses smartphones contam com tecnologias bem atuais também, que é o caso do Wi-Fi 7. Nós temos o Wi-Fi 7 nos dois e também temos o tal do Bluetooth 5.3 para os dois também. Então mesmo o iPhone 16 Pro tendo ali uma pequena vantagem no seu processador, no geral, são smartphones que estão bem próximos ali, estão em pé de igualdade no seu hardware, contando com a mesma quantidade de memória RAM, um processador muito próximo e também ali atualizações. Mas isso eu vou comentar com vocês um pouquinho mais para frente. Porque agora nós vamos falar das câmeras desses dois smartphones. Aqui nós temos também uma diferença bem importante entre eles, diferença significativa entre eles também. O iPhone 16, como vocês já sabem, conta com duas câmeras, enquanto o iPhone 16 Pro conta com três câmeras, três lentes diferentes. Nós temos aqui para o iPhone 16 Pro uma lente de 48, uma de 12 e uma outra de 48 megapixels. Já para o iPhone 16 nós temos uma câmera com 48 megapixels e uma outra com 12 megapixels. O que nós temos aqui? Qual é o panorama? O iPhone 16 Pro tem câmeras mais competentes do que o iPhone 16, com certeza. A câmera ultrawide do iPhone 16 Pro é superior à câmera ultrawide do iPhone 16, porque nós temos uma câmera de 48 megapixels aqui. A câmera ultrawide do iPhone 16 é a mesma que estava presente lá no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, que é uma câmera com f2.2. É uma câmera muito boa também. Só que sim, o iPhone 16 Pro vai ter ali no caso câmeras melhores, além de ter um recurso a mais, que é o zoom de 5x. Deixa eu mostrar para vocês aqui o software de câmera nos dois smartphones. Vou abrir aqui o aplicativo dos dois, aqui lado a lado, para vocês terem noção e conseguirem perceber as diferenças. Primeiro, o iPhone 16 Pro acaba tendo uma lente a mais aqui. Isso aqui é bacana, além da câmera ultrawide, da câmera padrão que os dois têm, e do modo com 2x de zoom, o iPhone 16 Pro vai ter uma lente a mais ali, que são as 5x de zoom. Além disso, o iPhone 16 Pro é capaz de fazer 4K a 120fps, o que dá para você fazer uma câmera lenta ali 4x mais lenta. Realmente dá para fazer resultados até cinematográficos com esse smartphone. O iPhone 16, por outro lado, consegue fazer ali o seu 4K padrão em 60fps. Então se eu colocar aqui em vídeo, eu vou conseguir mudar aqui para 60fps. E quando eu ponho 4K, eu consigo botar em 120 aqui no iPhone 16 Pro, enquanto o iPhone 16 normal só vai até os 60fps. Além disso, o iPhone 16 Pro consegue gravar em Apple ProRes e também consegue fazer fotos em RAW. Para quem é profissional do audiovisual e realmente acha que precisa de um resultado um pouco mais Pro, digamos assim, realmente o iPhone 16 Pro vai entregar um resultado mais interessante, principalmente em vídeos profissionais mesmo, utilizando o modo Apple ProRes, que vai dar ali um vídeo com a qualidade superior, com mais Beats. Também temos o Apple ProRAW, que é para foto. Então o iPhone 16 Pro acaba tendo uma leve vantagem nesse sentido. Só que o iPhone 16 já vai entregar um resultado tão bom quanto. Um aparelho que consegue fazer vídeo em modo retrato, que é uma função e tanto parecida com aquelas câmeras profissionais, o fundozinho desfocado. E entrega um 4K com a qualidade muito top mesmo. Claro, o iPhone 16 Pro vai ter ali uma vantagem ou outra, vai ter a lente a mais, mas sinceramente eu não acho que há uma diferença, que há uma distância tão grande entre as câmeras desses dois smartphones. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só comparando as câmeras, fala aqui nos comentários também. E outra coisa, se você está gostando desses comparativos, fica ligado porque vai ter mais vídeo sobre o iPhone 16 e 16 Pro aqui no canal nos próximos dias. Vou comparar com vários outros aparelhos que eu tenho por aqui. Então se você gosta disso, se você quer ficar por dentro do mundo da tecnologia, se inscreve aqui no canal também, ok? No caso do software dos dois smartphones, nós temos o mesmo software aqui também. O iOS 18, junto com uma possibilidade super bacana agora, que é essa possibilidade de editar a sua imagem de uma forma mais personalizada. Você pode deixar os ícones escuros, você pode deixar os ícones claros, você pode deixar no modo automático ou no modo tonalizado, que vai ser diferente. Você vai fazer aqui no estilo que te agrada mais, além de poder mudar para o modo noturno ou para o modo escuro, né? Para o modo claro e para o modo escuro, diretamente aqui nessa tela. Eu acho isso aqui bem legal, tá, pessoal? Para quem gosta de fazer aí as suas customizações, vai ter recurso para a Dedel aí no seu smartphone. Coloca no automático aqui para os dois ficarem iguais. Mas, basicamente, eles têm o mesmo sistema operacional e vão receber a mesma quantidade de atualizações. Cerca de seis anos de atualizações, possivelmente. E o que é legal é que agora os iPhones 16, começou com os iPhones 15 Pro, e agora os 16 contam com a Apple Intelligence, ou os recursos de inteligência artificial aqui da Apple. Então, esses dispositivos conseguem ter ali uma Siri um pouco mais inteligente. Nós temos também o modo de edição de imagens, apagador de objetos, assim como nós temos em outros dispositivos por aí. Enfim, esses dispositivos conseguem utilizar o Apple Intelligence. Já outros dispositivos da Apple não conseguem. Enfim, os dois smartphones conseguem utilizar os recursos de inteligência artificial, o Apple Intelligence, graças ao processador deles, que é o A18. O A18 Pro para o lado do iPhone 16 Pro, e o A18 padrão para o lado do iPhone 16. Então, os dois vão contar com inteligência artificial, coisa que o iPhone 15 não tem. Agora, sobre as baterias dos bichinhos, os meus parceiros, a Apple colocou uma bateria legal nos dois smartphones. Tudo acima de 3.500 mAh aqui para os dois. O iPhone 16 conta com 3.561 mAh, enquanto o iPhone 16 Pro com 3.582 mAh. Bateria que vai dar para um dia com certa tranquilidade. Isso é muito bom você poder utilizar e sair da sua casa, sei lá, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde, ainda ter bateria. Os dois vão ter isso daí. Os dois têm carregamento por indução eletromagnética agora, em até 25 watts, utilizando um carregador MagSafe padrão. E os dois têm carregamento via cabo agora, de 45 watts, meu parceiro. É, você esperava que o iPhone tivesse um carregamento rápido? Agora você tem carregamento rápido no iPhone 16. No carregador T padrão, que a maioria das pessoas tem em casa, aquele carregador que já tem nas bancadas e tudo mais, você vai conseguir carregar em até 15 watts aqui com o iPhone 16 e com o iPhone 16 Pro. Dois smartphones que estão muito interessantes. Na minha opinião, esse ano, o iPhone 16 realmente chegou mais interessante. A linha básica, digamos assim, chegou mais interessante, trazendo recursos que só a linha Pro trariam, que é o botão específico aqui para a câmera. Temos agora o botão de ação aqui na parte de cima. Recursos de inteligência artificial. E vai lá saber mais o que a Apple está aguardando para lançar os seus iPhones com a nova atualização de software. Me fala aqui nos comentários qual dos dois que você prefere, qual dos dois você vai comprar, pretende comprar, ou qual dos dois você só está de olho. Vai ter o link aqui na descrição para você comprar o seu iPhone 16 ou o seu iPhone 16 Pro. Com preço bacana lá com o pessoal da Relo iPhone, que é 100% da minha confiança. Seu iPhone vai chegar na sua casa embalado, lacrado, com um ano de garantia tranquilinho. Clique em um desses dois vídeos para continuar no canal André Felipe ou ali na minha carinha para se inscrever por aqui. É isso aí. Muito obrigado. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.